Desde que chegou ao Brasil, o Rabino Henry Sobel se tornou um ícone e líder da comunidade judaica. Após o anúncio de sua ida aos Estados Unidos, diversas homenagens foram realizadas. A Hebraica de São Paulo promoveu um almoço com a sua diretoria, ex-presidentes e convidados para prestigiar e dar um até logo ao Rabino Sobel. Rosh Hashanah e Yom Kippur na Hebraica ganharam um novo sentido com a chegada do Rabino Henry Sobel. Por um convite da diretoria, o Rabino realiza parte das cerimônias e abençoa todos aqueles que celebram estas datas na Hebraica. Com força e convicção conquistaremos os desafios à nossa frente. A Hebraica de São Paulo realizou um almoço em homenagem ao Rabino em agradecimento a todos os anos de Rabinato e por ser um homem importante na comunidade judaica, já que intensificou os diálogos interreligiosos difundindo o judaísmo no Brasil e no mundo. Hoje a comunidade é reconhecida pelo trabalho que o Sobel fez para fora da comunidade, sem contar tudo o que ele fez para dentro da comunidade. O Sobel é o nosso eterno Rabino, o nosso grande amigo. E o mínimo que a Hebraica pode fazer é prestar uma homenagem antes dele viajar, dizendo até logo ao Rabino. Fez os meus casamentos, participou dos momentos mais importantes da minha vida, independentemente de serem bons ou maus momentos. E eu vejo o Henry como um grande líder comunitário, uma pessoa que prestou e presta grandes serviços para a comunidade judaica e para a comunidade brasileira, merecedor de todas as homenagens que estão sendo feitas a ele. Henry faz parte hoje da nossa vida. Por isso, nós o queremos aqui para sempre, como diria teu pai, não é? Então, nós estamos muito felizes de a Hebraica prestar essa homenagem de coração para um grande líder da nossa comunidade. Ele fez meu casamento em 1973, com a Clarice. Não dá para esquecer as prédicas do Sobel Nassipe. Tocava o coração, não se ouvia uma mosca. E ele ensinou todo mundo o que é um lar. Um lar não é uma pensão de pessoas com mesmo sobrenome. Quem dizia isso para todos no Brasil foi o Henry. O Sobel representa o passado, o presente e o futuro. Para mim, ele está mudando de domicílio. Ele não está saindo do Brasil espiritualmente. O que ele fez na vida dele foi muito. Foi dentro do Brasil, na comunidade brasileira, e eu diria na comunidade mundial. Eu estive falando, numa conversa com o Mauro Zaites, E nós, então, combinamos de fazer esse almoço em homenagem a ele, com adesão e tudo. E ele está, eu sei que ele está muito feliz. Mas tudo que se fizer por ele, vai sempre ser pouco. Este almoço foi apenas um até logo, já que o Rabino volta ao Brasil para celebrar o casamento da filha. A minha filha, a única filha, ela vai casar aqui, na hebraica. Eu perguntei para Alicia, Alicia, onde você quer casar? Ela disse, Daddy, papai, they are so nice to you. Eles são tão bons com você. Eu quero casar na hebraica. E realmente, este sentimento é aquilo que nós sentimos e nos une como família. A vocês, hebraica, meu amor, minha gratidão, minha amizade, meu xalão. Rabino, inclusive, eu quero deixar a nossa homenagem do xalão Brasil para o grande Rabino, que a gente sempre respeitou muito o seu trabalho, viu? Ok? Eu fico feliz. O trabalho fica mais fácil com o apoio do xalão Brasil.